Então vamos falar do começo de tudo? Oh, meu Deus. Vamos falar? Vou começar a chorar. Vamos falar, vamos trabalhar a terapia hoje. Vamos fazer uma regressão? O pior é não. Seu celular tá tocando, hein? Ai. Eita. Vamos atender, vamos atender. Eu tô na Vênus Podcast. Tchau. A pessoa, o quê? A senhora gostaria de trocar seu plano? Assiste a Vênus. Se quer falar comigo, manda pergunta lá. É isso. O nosso plano... Você tem interesse. O nosso plano, o nosso novo plano da operadora, pega outros universos. Você pode usar até em Vênus. Eu tô na Vênus Podcast. Tchau. Eu tô na Vênus. Na Vênus. É isso. É isso. Então vamos fazer essa regressão aí. Quero falar da sua infância, depois adolescência, depois jovem e adulto. Não, é sério isso mesmo? A gente vai voltar à infância? Vamos. Tem alguma coisa que vocês fazem com as pessoas aqui. A gente adora saber de onde veio. É o nosso momento flashback aqui do Vênus. Onde você nasceu? Eu nasci em Brusque, Santa Catarina. Sei. Ah, a cidade do velho da van. Não sei. Não sei mais. Eu tenho vergonha de falar isso. É homem. Mas é uma cidade linda. Já fechou lá. Brusque é uma gracinha. Já fechou lá? Você acha? Minha amiga mora lá. Uma gracinha. Qual amiga? Você deve conhecer, né? Eu devo conhecer. Ela mudou daqui pra lá. O nome dela é Renata Pizol. Renata Pizol? E ela é dançarina, professora de dança. E ela é irmã do Pizol, que é do rap. O Pizol, sim. O Pizol conhece. Conhece? Eu acho que eu cheguei até a fazer uma música com o Pizol há muito tempo atrás. Em Brusque. Então, menina. Sei lá, um beat, alguma coisa assim. Ou ele tá mostrando um beat, mas faz muito tempo. Ele mora em Brusque ainda? Sim. Não sei se tá aqui agora, mas eu estudei com ela no colégio. Conheci o Pizol. A gente frequentava muitas casas assim. Ah, eu acho que eu quase sei quem é. Ela dava aula na academia... Ah, enfim. É o nome de uma mulher aí. É o nome de uma mulher, exatamente. Isso. Renata Pizol. É irmã do Pizol e ele é... É um ovo, né? É, então. Então, Brusque tá bonitinho agora. Tá bem arrumadinho. Tá bonitinho. Mas você não mora lá faz muito tempo. Faz seis anos que eu saí de lá. Mas eu nasci lá e fui com meses pro Rio. Aí eu fiquei no Rio até os sete anos de idade. Depois eu voltei pra Santa Catarina e com 16 fui pro Rio de volta. E aí tô até agora lá. Tá, então a gente agora vai destrinchar toda essa informação que você nos deu. Por isso que seu sotaque é misturado, né? Por isso que o sotaque dela não é... Não tem muito... Não é muito específico. Não é específico. Né? A hora que você fala, é carioca. Daí ela não é. Ela manda um bar. Um bar? Não, eu não mandei um bar. Eu não mandei um bar. Eu tô inventando uma Jade hoje, entendeu? Eu tô te inventando. Você é atriz. Ah, é poda. Atriz, fala bar. Mas de Santa Catarina o povo fala que tem mania de falar muito rápido frases sem fim que a gente não entende. Isso é minha avó. Não é? Você tem noção. Se eu botar um áudio da minha avó, você vai achar que ele tá no 2.0. Porque tipo, ela fala... E é tudo meio cantado, assim. Muito engraçado. Depois põe o áudio da avó aí, mãe. A cara dela! Vai virar um podcast família. É que, cara, minha avó é muito icônica. Eu acho que era a sua avó aí no telefone. Eu já botei o áudio da minha avó numa música minha. Que era o áudio dela me xingando, inclusive. E o povo acha que é uma batida, né? Ninguém reconhece. E acha que é uma coisa... Não, é a voz dela falando mesmo. Falando o quê? Ela tava me xingando porque... Minha primeira música que eu lancei foi Brasa. E o refrão é vadia, louca, depravada, né? Vadia, louca, depravada. E aí, minha avó ficou louca. Porque minha avó da igreja, super católica, né? Na cidade pequena. Um ovo, né? Um culto de cidade. Mandou um áudio pra minha mãe, assim... Cara, o que essa menina tá fazendo? Porque os jovens hoje estão se prostituindo pra aparecer. E não sei o que. Cara, o áudio, assim, é uma putaça. E tá numa música que se chama Lilith. Que foi o meu primeiro álbum que eu lancei. É meio interlúdio, assim... Depois, se quiser botar... E ela sabe... E ela soube que o áudio dela tá na música. Como que ela reagiu? Olha, eu não sei se ela sabe que tem um feat comigo. Ela tá sabendo? Ai, que bom. Bom, tem que fazer um contrato com ela. Daqui a pouco ela vai me cobrar royalties. Quando ela descobrir o que é isso. Quando ela descobrir o que é isso. Não, você pode encostar. Pode encostar e o Mickey vai... Pode ficar onde você quiser. Você é domadora de mix. Domadora de mix. Tá. A gente acabou de mudar seu sobrenome. Tá. É... O que eu tava falando? Ah, da sua... Da minha avó. Da sua avó. É isso. Aí depois, se vocês quiserem escutar o áudio... Adoraríamos. É super... Dela te enganando e tal. Cara, um dia a gente botou aqui o áudio da voz da criança da música do João. Sim. Eu gostaria de você. Vieram os produtores da... Como é o nome? Red Media. Da Red Media. E aí a gente perguntou aquela vozinha o que que era e tal, não sei o que. Ele falou que era o áudio da minha sobrinha. É. A gente... Ah, não. Aí ele pegou e botou o áudio pra gente ouvir. Era a sobrinha convidando pra formatura dela e falando... Vocês vêm, né? Vocês vão vir na minha formatura. Eu gosto de vocês. Tchau. Só que no áudio, ela tava falando o contrário. Ela falava, tchau, eu gosto de você. Eles deram uma editada. Não, eles só inverteram. Pra não ficar, tchau, eu gosto de você. Ficou, eu gosto de você. Tchau. E era o áudio da criança. Mas assim... Tá, eu vou pegar o áudio da minha avó. Fiquei com inveja agora. Você tem o original aí? Eu tenho o original, vamos lá. Meu Deus. Que o original, cara. Não, sério. É pesadão? É. Ah, é... É engraçado porque... É pesadão isso? É engraçado, é engraçado. Cadê? Quem tem esse áudio... Ah, é o Paulinho. Olha só. Não, gente. Ela putaça que eu lancei brasa. Putaça. Cadê? Falando com a minha mãe. Nós e o pai vimos agora a música. Meu Deus, não tem nada que preste, né? Ali, pelo amor de Deus. A cara não tinha outra letra pra botar. Pegue, pegue, pegue. Ai, Jesus. Essas juventudes não tem mais uma letra. Não tem mais uma música bonita. Só essas porcarias, né? Eu não gostei nada. Mas tudo bem, né? Ela que tá fazendo. Tomara que fizesse sucesso, né? Mas... Não tinha mais isso. A juventude só quer essas porcariadas mesmo, né? Tanta letra bonita. Tanta música bonita que ela cantou. Vai logo gravar essa porcaria ali. Beijo, filha. Fica com Deus. Desculpa. Maravilhoso. Esse lugar é uma porcaria. O dia ainda tá cinco. É só isso. Que nem aquele cara do Quero Café. Esse lugar é uma porcaria. É essa sim. É essa sim. Ah, é misturado. É misturado com alguma coisa. Deixa eu ver. Deixa eu botar aqui o... Se ela quer cantar essa porcaria, pode cantar essa porcaria. Deus abençoe. É. Cuidado direitos. Abaixa o volume pra você achar a parte. Porque senão a live cai. Porque pode direita autoral da música. Ah, sério? Da sua própria música. Gente. É assim. O YouTube é danado. Meu Deus. Meu Deus. Essas porcariadas. Essas porcariadas. Perderam a noção. Perderam a noção. Você fez a música com o áudio dela. Talvez seja um conteúdo que ela considere melhor, não? Poxa, não sei, cara. Eu nem lembro qual foi a reação dela depois que ela descobriu. Mas tadinha. Fiquei com pena. Bonitinha. Fiquei com pena, mas eu... Você usou isso pra... Mas eu vou te falar. Parece realmente que tá acelerado. Parece, não parece? Assim, no mínimo tá no 1.5. No mínimo. Não, mas não tá, não. E tava no normal? Tava no normal. Entendi. Eu achei que tava acelerado de verdade. Isso ela tava calma falando. Sério. Porque ela tava brava. É, porque ela tava magoada e tal. Não tava nem brava. Ela tava magoada, né? Mas quando ela tá assim, aceleradona... É isso. É isso. Pessoal imita... Catarinense dando dica de endereço. Isso. Que ninguém consegue entender, né? É muito bom, cara. Eu amo. É o melhor. É o melhor de Santa Catarina. Fala um, assim. Dando um endereço. Como é? Como seria? Ah, eles falam... Eu não tenho mais sotaque de Santa Catarina. Fala aí, mãe. Eu não tenho mais sotaque de Santa Catarina. Segue reto da vida. Segue reto. Segue reto da vida. Segue. Tipo isso. É muito bom, porque você fica assim, né? Tentando... É meio cantadinho. Tá de fora? Tá de fora? É uma coisa meio assim. Maravilhoso. E aí A CIDADE NO BRASIL